Fala minhas maquiagens de marca na promoção, vamos começar mais um episódio do Posso Mandar Áudio, vamos! Pelo amor de Deus, editor, por favor, coloca uns gritos de plateia, pra não parecer que eu tô de pijama no sofá da minha casa, sabe? É assim que eu tô mesmo, mas ninguém precisa saber, ai que saco, vamos lá! Vamos começar mais um Posso Mandar Áudio! Vambora! Já peguem seus fonezinhos de ouvido e um caderninho de anotações, porque no episódio de hoje a gente vai tentar desvendar um mistério. Meus amigos e amigas, o mistério do boy duas caras. Que é aquele boy que você não consegue entender qual é a dele, se ele é muito legal ou um grandissíssimo babaca. Se é o amor da tua vida ou o motivo das suas próximas sessões de terapia. É aquele tipo de cara que te deixa tão confusa, mas tão confusa, que se você colocar no GPS o rumo da sua vida, nossa, a voz do aplicativo vai falar, recalculando rota eternamente. Esses tipos de romances são tão malucos, que no fundo você só pede que o boy seja simplesmente um ator. Tomara que seja, por favor, é uma pegadinha. Ele foi contratado pelo Luciano Huck para fazer esse vídeo. É uma pegadinha, por favor, universo. A nossa convidada de hoje passou exatamente por uma situação como essa e veio compartilhar o seu dente flopado aqui com a gente. Eu espero que vocês se divirtam muito com a história dessa atriz maravilhosa que eu adoro, linda, Juliana de Doni. Ai, 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 eu tô me perguntando até agora, o que leva uma pessoa a expor publicamente um dente cagado, né? Eu vou levar isso pra terapia com certeza. Posso mandar áudio, Dani? E o nome do episódio é... Boy Duas Caras. Então, o ano foi o famoso 2020, pandemia bombando, a gente em casa fritando, né? Já ali com os probleminhas psicológicos ganhando espaço, a carência ali aumentando, a sensação de fim de mundo, tudo confuso. E eu já me explicando pra tudo que eu vou falar agora. Mas, é verdade que ou você tava em casa, trancado, brigando com o companheiro, ou você tava em casa, trancado, carente, flertando na internet. No caso, eu fazia parte desse segundo time aí. Menina, eu tava em casa fazendo brigadeiro, dia sim, dia não, e comendo até os rebocos das paredes. Que 2020 é esse que você tá falando que eu não vivi? E aí, meses atrás, no carnaval, antes de tudo acontecer, eu tava pulando, bem feliz, bloquinho, e eu vi um carinha que eu me interessei, que era amigo de umas amigas. Embora a gente tenha trocado até um olhar rápido, foi muito rápido, nada aconteceu, a gente nem se falou nada. Aí, volta, corta pra mim de novo em casa, trancada, sozinha, carente, pandemia. Mandei um direct. Assim, uma passança, um carnaval, TV, coisa e tal, legal. A resposta dele? Um girassol. Pensei, ok, né? Tipo, eu pensei só ok mesmo, porque é uma girassol, nada mais, né? Não tinha mais muito o que pensar, fiz um brigadeiro, comia inteira e passou. Passou, uma série, um dia depois, ele o quê? Deu o ar da graça. Mandou uma mensagem. Aí, mandei outra mensagem, outra mensagem e tal. O pai, um negocinho ali, outro negocinho, todo dia uma mensagem. A gente se falava horrores. E aí, depois de uns dias, foi rolando uns face times. A gente começou a se ver, a gente foi ganhando uma intimidade. E a gente falava, namorandinho, gostosinho, tudo perfeito. Você faltava o quê? O real, né? Encontrar a pessoa, ver a pessoa, sentir a pessoa. Romance por face time. É que nem comer aquele camarão requentado que vende na praia. Porque você sabe que o resultado não vai ser bom no futuro, mas não consegue resistir à tentação do momento. Mas como tava no início da pandemia, tava todo mundo com muito medo. Ele era de uma outra cidade. E aí, a gente foi sustentando o nosso romance com face times. E eu ali, já criando toda uma idealização do nosso primeiro encontro, de como seria, a gente conversava sobre isso. Até que um dia ele falou que vinha pro Rio a trabalho. E que ia ter que vir, e tal, e pá, e que pronto. Tal dia a gente ia se encontrar. O dia chegou. Ele não. No dia antes dele chegar, um dia antes, assim, à noite, ele me mandou uma mensagem muito bizarra, super curta, que ia ser bate e volta, e que precisava focar no trabalho, priorizar o trabalho, e blá, 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 blá. Eu fiquei mal, porque, tipo, eu tava dois meses, todo dia, conversando com o cara por horas, e ele dizendo que precisava me ver, que queria muito me ver, que tinha que me ver, que quando vem, não veio. Eu fiquei confusa. Fiquei confusa. Aí, dei uma mandada, assim, de mensagens, né, pra perguntar o que tinha acontecido, o que houve, quem é você, me conta, me fala. Mas ele respondeu super frio e sumiu. Sumiu. Desapareceu. Eu também não fiquei mais procurando, né, em vez de eu ficar ali alimentando o desprezo, eu me inscrevi em cursos, cursos sobre o amor da Maria Homem, o amor na pandemia, o amor indenizado, o amor no digital, o amor em todos os lugares, pra tentar entender a doencinha da minha cabeça, né, de ter me envolvido com um cara que eu nunca tinha visto, praticamente. Ai, que evoluída, amiga, buscando conhecimento. Olha, se fosse eu, eu tinha feito um estoque de nuggets na minha casa, pra comer enquanto eu assisto o filminho de comédia romântica, chorando em posição fetal. Ju, minha filha, quando eu crescer, eu quero ser que nem você. E aí, 15 dias depois, enquanto eu fazia lá o meu cursinho, quem aparece? Ele de novo, mais uma cachoeira de blá, 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 que eu caí. Que, afinal de contas, eu também queria cair, porque eu queria ver qual era, né? Porque quando ele sumiu lá atrás, eu já tinha pensado em mais ou menos 7 mil possibilidades de por que que ele sumiu, de por que que só era possível o nosso romance no digital, por que que era tão bom e não era real, né? Porque não existia exatamente por isso. Então era ótimo, mas enfim. Não, caí no golpe, tudo bem. Quem nunca, né? Mas me diz que você pelo menos pediu dinheiro de volta dos cursos que você fez? Porque, pelo visto, não aprendeu nada, não é, miga? Ele veio de novo. A gente se encontrou aqui em casa. Quando tocou o interfone, meu coração já tava saindo pela boca, porque eu sou romântica. Embora, então, a gente nunca tivesse se abraçado, eu já tinha casado com ele na minha fantasia algumas vezes. Eu tinha, assim, criado todo um roteiro, né? De contas de fadas mesmo. A gente se abraçou, foi bom. É, foi até legal, mas tava estranho, assim. A gente tinha assuntos, a gente tava conversando, mas tava desconfortável, tava um clima desconfortável, tava desconfortável, ele tava desconfortável, eu não sabia se ele tava, mas ele tava. Aí eu pensei, cinco minutos depois, eu já pensei que a gente tinha que beber alguma coisa, oferecer um vinho, ele falou que não. Aí a gente assistiu com a cerveja, que tava gelada, que tava uma delícia. Ele falou que eu não tava bebendo, eu pensei, fudeu. Porque era, sei lá, tipo, duas da tarde de uma terça-feira, eu sozinha com aquele homem ali que falava pouco, com plena luz do dia, sem amigos e careta. Minha anja, com todo o respeito, você não acha que de repente, assim, ele não bebeu exatamente porque era duas da tarde de uma terça-feira, minha irmã? Quem é que bebe esse horário? Ah, eu bebo. Às vezes não tô fazendo nada. Dez da manhã, e menina, eu meto um litrão pra dentro, gravo uns vídeos, que eu nunca vou mostrar pra ninguém. Tava ficando lá conversando, não nasceu por nós, depois nos beijamos. Aí ele ficou mais à vontade, a gente se beijou, ele tirou o sapato, ficou de meia. Aí a gente pediu uma comida, tava meio estranho, assim, a gente tava com fome, a gente se beijou mais um pouco, conversou mais um pouco. E tava, e pá, e aí começou, esquentou. A gente ficou lá, e começou a bagunça. Mas era uma coisa meio performance, assim, era zero afetivo. E a gente continuou, eu já tava ali meio, ah, será? E aí a gente continuou mais um pouco, mais um pouco, mais um monte de pouco. E nada dele gozar, sabe? Como é? E muito se fala sobre ejaculação precoce, né? Ou sobre a mulher não gozar, né, Dani? Mas é pouco se fala sobre o homem que demora mais pra gozar, sabe? E importante dizer que eu não tenho nada contra o homem demorar mais. Normal, acontece. Só que às vezes a gente cansa. Às vezes cansa? Não, é um saco, sinceramente. Começa a demorar muito? Nossa, eu fico o quê? Olhando as infiltrações que eu tenho na parede. Eu lembro que eu tenho marcar dentista pra outra semana. Menina, déficit de atenção. Rola solto aqui. E eu também acho que não tem problema nenhum em não gozar um dia, gente. Qual o problema? Só vai ser gostosinho, delícia e tal, e não gozar mais. Enfim, duas horas e meia depois eu tava exausta, quer dizer, foi menos tempo, né? Mas, mas assim, eu fui lá pegar uma água, mudar um pouco a dinâmica, ele continuava de meia. Meu tesão já não dava lá essas coisas, porque se vai tirar a roupa, né? Toda tira a meia também, não é que é problema. Às vezes é frieira, vai por mim. Uma vez eu transei com um rapaz que tinha frieira. Eu preferia que ele tivesse continuado com a meia. É, pra depois eu não ter que ficar usando pomada por seis meses. Vamos valorizar quem transa de meia. Às vezes a pessoa tá sendo cuidadosa, sabia? A gente conversou mais cinco minutos, que pareciam sete horas. Um constrangimento, que não tinha fim assim. E aí, de repente, ele foi embora. Ufa! E foi isso. Ninguém gozou, ninguém se viu mais, nunca mais. Nunca mais, nunca. Mentira. Até queria que terminasse assim, mas ainda tiveram alguns capítulos dessa história humilhante. Mas nada que valha a pena contar também, tá? Foi isso. É um beijo, Dani. Ah, não, mas pera aí. Será que não vale a pena passar mais uma humilhaçãozinha aqui no posto? Manda áudio. Pensa com carinho. A gente tá aqui esperando os outros capítulos, ou melhor, os outros áudios dessa história. Que amor, Ju, sua linda. Muito obrigada por compartilhar essa história. A gente riu, mas a gente riu com respeito, tá? Já que todo mundo aqui já se meteu em dates furados que nem esse. E coisa até pior, viu, minha filha? Viu só, minha gente? Se até a pobre da Juliana de Doni, que essa beldade em forma de ser humano. Tem date ruim? Todo mundo pode ter também. Ainda mais se a gente mergulha de cabeça nesse grande mar que é o amor. Ai, que frase bonita, menina. Pena que na maioria das vezes a gente mergulha no raso e bate a cabeça no fundo. É, na verdade sempre surge, né? Minhas belezuras, muito obrigada por escutarem mais um episódio do Posso Manda Áudio. Eu espero vocês na quarta que vem com mais um dente flopado de algum famoso. No Globoplay, G-Show ou na plataforma de áudio que você preferir. Posso Manda Áudio é um podcast produzido pela Farra, finalizado pela Mandril Áudio. Com direção de André Brandt, produção de Rosa Tax, roteiro de Sté Marx e edição de Lucas Araújo. Beijos, lindôcios. Eu não tô me aguentando pra saber o arroba da pessoa. Será que ela não mandaria pra gente? Uma foto? Um vídeo? Porque eu tô tentando construir, assim, uma imagem na minha cabeça. Juliana de Doni, belíssima. Esse homem que não goza nunca. Custava ela ter filmado. A gente fica pedindo, manda áudio. Eu quero vídeo dos convidados, sabia? Ah, não, mas também esse homem não gozava nunca. Duas horas e meia o vídeo ia ser longo. Coitada, eu quero ver quem é esse homem, gente. É famoso, Ju! Coitada, eu quero ver quem é esse homem, gente.